Música E tem dois tipos de paz E tem que paz de Senhor Que vem do Altíssimo Que paz espiritual Que a nossa não está acredita nem Somos religiosos, evangélicos, protestantes Que está acredita como é Que paz com Jesus dando Que paz que podia ser de duradoura para a eternidade O Vasco não pode ter um Para não partilhar toda a visão que não é hermosa De qualquer escada em termos específicos Não pode cumprir aquele Simples audiência, harmonia E certa diferença Então sou uma criatura O primeiro que irá Bom, não tem aqui outra parte De mundo que o Vasco O mundo está dando Se não é difícil O maior lançamento De todo o mundo Gigantesco através do Nesco Para a cultura de paz Inclusive, quando a nossa é de conflito Em 1998, 1999, 2000 A facilitação de algumas nações unidas Ela tinha a paixão Começou mais para dedicar A estudo e a investigação De causa do conflito E eu se entendo Graças a Deus não terem De nenhum quadro lógico De gestão de função pacífica do conflito Mas, sua nota É fácil o lançamento De manifesto 2000 Quer dizer, para promover paz Cultura de paz Sem violência E para ser um bom currículo escolar Mas, é fácil E a educação para a paz? Claro, cidadania Bem, é fácil Na Bissoli Inclusive, trabalha Naquele aspecto Noventa É tudo região Agora, não é Só basta Fazer lançamento Assim, consta No currículo escolar Então Mas, tem que promover Também na família Se não, tem que falar Que primeiro Do tipo de paz Que primeiro Que nós falamos Que também De altíssimo espiritual Mas E bem Primeiro Que de família Primeiro Instituição Que Deus cria Valores de família Bom família Que reflexo De boa sociedade Na família Da que está sinando Fala Bom dia Respeita a gente Respeita Cumprimento Gintu Kuaia na rua Mesmo Bom dia Good morning E que até truou nada O tio Boa tarde Então Aqueles Tu sabes Que está sinando Na casa Não é Respeita Também Nos professores Na escola Não é Respeita Nos Colégue Aluno Para que não Diga Para que não Entender Porque Paz E falou E em conjunto Não violência Bom Que componente Acabou de falar De ausência De guerra Ausência De guerra E ainda Pena Componente De violência Quer dizer Como é Outra abordagem Outro contexto Paz E mais Que quida Mas Quase Tenta Porcento De população Vive Na pobreza Então Logo Não Tem Paz Outros Que Tem Escola Outro Que Tem Saúde Se 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 Paz Se Paz Então Mas A Afro Educação É Uma arma Poderosa Que Pude Mudar O mundo E Pude Vencer Medo Porque Se Não Conhece Direito Então Ninguém Pude Violante Tinha Direito Após Não Falando Com Não Estou Nego Eu Acabou De Papier Narrado Subindo Porque Polícia Não Aprender Como é Como é Como é Polícia Não Aprender Polícia Acabou Aprender Porque Não Exerci A Liberdade Dispissão Né Agora Se Medo Vencer Então Polícia Mesmo Que Carabias Que É Atapantado Se Paz Papier Não Aprender Não Não Aprender Mas Se Não Vencer Se Imagina A Nós 1 200 Ou 2 Miliões De População Se A Nos Tudo Não Decide Não Fala Não Regerce Direito De Manifestação Não Senna Rua É Tem Prisão Para Nós Bom E Ante Nels Mande A Fale A Disser Se A Apartheid Pensa Como A Mãe Só Quien A Prende É Prende Ok Mas Se Pensa Como Prende Tua Nação Então Prende A Nessa Não Acabou A Pantada Mas Não Acabou A Pantada Não Construí Mais Sociedade Para Dominar Branco Ou Dominar Mistiço Não Construí Sociedade De Arco Vírus Dereito Igual E Direito De Oportunidade Mas Se Não É Só Para Questão Social Sim Para Questão Espiritual Nos Salário Salário Minimo Encanto 50 mil Franc Se Ok 50 mil Franc Sindicato Falou 100 mil Ok É Cadále Mas 50 mil Uma Família Poder Viver Cada Família Seguindo 3 mil Por Dia Trinta Dia 90 mil Logo Ten Já Dez A Muita Seguindo Educação Saúde E Que Precisa Pobana Lá Inoubi Mas Pobana Má Própria Má Má Que Má Precupa Que Ná Falou Sim Seguindo Má Que Má Lá Má 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 Seguindo É verdade, um médico que pode receber 150 mil, eu acho que ainda está no hospital, ainda queria ser clínico, um professor, eu acho que ainda continua a receber 50 mil, ou 70 mil, 80 mil, ainda está na escola pública, a escola pública, e de melhor escola, que tem boa qualidade, quando ainda não estudam. Mas eu acho que um engenheiro agrônimo não recebeu 80 mil, vai ficar no Ministério da Agricultura, não tem só job for boy lá, político, quer dizer, custo da mil, carcabrácula livre e valorizava, para criar riqueza, se não é que fala de agricultura, tem que criar riqueza, mas não, porque quem... Política que possede um arte de fazer bem, comum, maligno, e um mercado de desempregados, cada político, por exemplo, a minha história é trabalho de investigação, de quadro de televisão, mas não tem que dedicar a política ativa, partidária, não tem que dedicar a política social. Mas hoje é descobrir que uma suma justiça catafusada, quer dizer, tudo partidário, partidário, é um trompe, tudo, para quem, na Cuba ali, uma toma dinheiro, vai com poucaça, ou resolve só o problema. Mas, uma queria mais tarde, um problema social, porque consciência cívica mais tarde, naquele momento, não o tem. Bom, uma comparação, castelos, não, a gente, higiestalinha, em que está limpo, e não deve ter o slamminho, nós não precisamos de hospital, numa pesada, não precisa de nada. Mas se a gente quer um capitão, naquele momento, o bem, eu não ter o mérito. É quem fica aqui, fica que casa tudo, neguindo o sol. Não acaba com o regime do partido cúnico, para implementar democracia, que não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de oportunidade, que o... de direitos humanos. Mas hoje, no Rio de Janeiro, o pior de quando não estava no Partido Único. Tal tipo de modelo de democracia que nós estamos. Nós estamos em uma outra, nós nunca estamos. Dentro dos 90, a primeira eleição, num partido que completa um mandato, para falar uma legislatura completa. Mas a sua ideia de ser deputado e tudo, é preparar essa reforma, para falar que tem a pensão vitalícia na custa do povo. Sim, sim. Por que tem a pensão vitalícia? Se o justiça bate o Parlamento, vai até bater um outro, vai tudo. Mas, Zé Povinho, que se vixe. O povo que não vixe. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com